O 17 de maio é o dia internacional de luta contra a LGBTfobia. É a data onde o mundo comemora o momento em que a Organização Mundial de Saúde retirou do Código Internacional de Doenças o termo homossexualidade. E esse momento, em todo o mundo, movimentos sociais, intelectuais, artistas, acadêmicos, profissionais de todas as áreas fazem atividades denunciando a violência e a violação de direitos das pessoas LGBT, assim também como chama a sociedade a refletir sobre a importância de enfrentar o preconceito, o estigma e a discriminação, não só no mundo da educação, mas também na saúde e no mundo do trabalho, mas acima de tudo, em defesa da vida das pessoas LGBT, que elas possam ter assegurados os seus direitos de expressar as suas identidades, as suas afetividades e as suas humanidades. Dá uma alegria na gente saber que os professores vêm neste grande ato nosso, apoiar a nossa causa, estar com a gente, até poder estar fazendo uma articulação conosco para estar levando isso para dentro das escolas, que é um tema muito importante, a gente está lutando contra a LGBTfobia, a identidade de gênero, então é muito importante a gente estar nessa luta junto e nesse 17 de maio, vamos dizer não à LGBTfobia. É um dia importantíssimo para a luta na questão da manutenção dos direitos e nos avanços. Nós devemos cada dia mais debater e lutarmos contra LGBTfobias nas escolas. Então hoje, na sexta marcha, é importantíssima a participação dos sindicatos professores, dos professores, nessa frente importante da educação. Muitos jovens estão saindo das escolas por ela não ser um espaço acolhedor dessa pauta. Tanto do convívio escolar, quanto dessa pauta não ser refletida no dia a dia da sala de aula. Por isso a gente conclama todos os professores e professoras a participarem dessa luta e nos ajudarem a transformar a escola e a educação brasileira num espaço harmonioso para todos e todas, independente de sua cor, de sua raça, de sua crença, de sua orientação sexual e de sua identidade de gênero. Venham conosco somar essa luta. As gays, as queens, as cravas e sapatão, estão tudo organizadas para fazer revolução. As gays, as queens, as cravas e sapatão, estão tudo organizadas para fazer revolução. Tchau. 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 Tchau.